Olá, Youtube-bashi! Como você está aqui? Ofo, a minha é toda a vida, mas eu estou morrendo de onde é que você está aqui. Eu já estou aqui, eu 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 estou aqui, ofo, a minha é toda a vida, eu estou aqui hoje, eu estou aqui com uma memória, Estou assustando por mim o que dá para você, de dentro! Muito obrigado! Você deve ter sido morto e toda a vida. A noite lá em casa, as pessoas de Hairportses, mas talvez tenha que se estampar a casa. Mas é muito rather, mas... Espérito! Olha o boobzinho! O que você fez isso? Eu vejo isso. Não parece que eu não estou com isso. Por favor? Eu estou com isso. Eu me acho. Eu estou aqui fazendo isso. Está aqui. Eu não tomei. Eu estou aqui. Eu não estou fazendo isso. Eu estou aqui. Tanto isso tem que fazer isso agora, Aí o que você vê que é importante o nome? Também tem uma liquidez para fazer isso. Então aqui o nome é importante. Hoje temos hoje alica The O Dinho do que ele saiu? Ele não é importante. Você já sabe que o nomeyour moço de fazer isso. Ele não é importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.